Salve família, primeiramente obrigado pra geral, tinha que fazer um vídeo aqui, o canal começou nessa brincadeira de eu pegar o celular e vir pro Cerrado gravar meu rolê E tamo em 50 mil, se Deus quiser até o fim do ano vamos chegar nos 100k, tamo trampando, dia sim, dia não vai ter react Dia sim, dia não mesmo, já temos o material pro mês todo pronto e vamos tá soltando aos poucos Além dos reacts no canal também vai tá saindo música nova, as músicas que eu já havia soltado vão sair com clipe Vai ter muita coisa nova, tô trampando num CD, véi, totalmente exclusivo, 5 faixas inéditas com 5 clips Tudo dando certo, até o final de julho sai o CD, até o final de julho sai, véi, quero agradecer geral, tipo, sem palavras mesmo A maioria das pessoas que vê o vídeo não são inscritos, então por favor, se inscreve no canal, me segue no Instagram Vamos chegar nos 20k no Instagram, arroba zenzk E pô, véi, falar pra vocês, eu tava meio sumido de batalha, até fiquei um mês meio que sem postar tanta coisa aqui Galera comentando que eu tô mais magro, rapaziada Pô, o sol ficou forte aqui, deixa eu só arrumar um ângulo bacana Tá suave Então, dezembro, véi, comprei uma bike, tive o objetivo de realmente mudar de vida Não só, tipo, de exercício, mas também de alimentação, tava passando por uma fase muito sombria, né, véi Eu acho que nesse último ano, 2017, acabei vivendo, tipo, meu inferno astral realmente o ano todo Foi uma parada bem tensa mesmo Aí, deu uma engordada cabulosa, tava gordão Aí eu falei, não, mano, vamos me recuperar, não tava me sentindo bem comigo mesmo Por questão de saúde, estética também, né, mano, ficar mais de boa Resolvi, mano, que a bicicleta ia ser meu meio de transporte Quem me acompanha no Instagram sabe, véi, sempre posta as histórias pedalando Rodo Brasília de bike E foi isso, mano, eu comecei a contar quantos km eu pedalava, né Tava com aparelhinho na bike marca Tem três, tem quatro meses que eu tô pedalando Em três meses eu pedalei mil km Todo dia indo pro trampo de bike, indo pras batalhas de bike, indo pra todo lugar de bike, véi E... Ah, os maninhos passando ali E indo pra todo canto de bike, eu posso dizer que foi, véi, a melhor escolha que eu tomei na vida, véi Salve, piloto, valeu, irmãozão O piloto é o mestre, fio, o bicho pedala, véi, de forma insana mesmo Tô aprendendo com o cara E resolvi andar de bike, eu falei, mano, a bicicleta vai ser meu transporte Nessa brincadeira, eu acho que em uma semana eu perdi três quilos, véi Aí... Salve, velho, John, que é o irmãozão que sempre incentiva, sempre me dá os livros, véi Comecei a ler Coração das Trevas Que história magnífica Aí eu resolvi mudar minha alimentação também Mas, pô, eu nunca curti academia Tipo, academia pra mim não tem sentido Eu não gosto de ficar num bocado de parede Entendo quem curta, cada um tem sua maneira Eu falei, véi, vou pedalar e vou dar umas corridonas, véi Então resolvi pedalar e correr Tava todo dia... Todo dia eu pedalo o quê? Oito km, corro cinco Em três meses perdi 12 quilos, véi Sem fazer nenhuma dieta maluca Tipo, só comendo normal, só não tomo mais refrigerante Pra quem tava comentando que eu tô magrelo, rapaziada Não é pedra, é bicicleta, é corrida E foi isso, perdi, véi, 12 quilos, véi Em três meses Só na bike, praticamente Pedalando muito, véi Mas não é cansativo pedalar, é uma parada boa, véi O piloto falou no começo, véi Quando eu comecei a pedalar, o piloto falou, véi Tu vai sentir, véi Tu vai ver a cidade de outro jeito e realmente Você sente cheiros que você não sentia, véi Você vive, véi A bicicleta é uma coisa magnífica Você que tá aí, véi Que tem a chance de ir pro serviço de bicicleta, véi Pega a bike Vai pro serviço Muito cuidado na rua Os carros não respeitam ciclistas Mas muitos ciclistas também não fazem sua parte Então faz sua parte Anda com segurança Anda com iluminação pros carros te ver, véi Você motorista Pelo amor de Deus, né Nada de dirigir no celular, véi Cê é doido? Quase morri um bocado de vez nesse três meses aí Os carros tirando o fino de mim Quase batendo, buzinando, aquela parada toda Mas, véi, eu não vou parar de andar de bike não, véi Se Deus quiser também não vou morrer andando, né Não de bike Mas morrer de qualquer jeito a gente vai E no final das contas morrer nem é ruim, né Essa terra aqui é uma prisão Um dia a gente acaba entendendo isso Quando se religa com algo maior E, pô, esse vídeo é pra isso Esclarecer essas paradas mesmo, né Tô magro por isso, galerinha Tamo aí, né Correndo, pedalando Vivendo, absorvendo a natureza Plantando árvore Vai sair vídeo nesse canal aqui No meu canal em parceria com o meu parceiro Batman Que é um dos meus grandes mentores Que me incentivou A querer conhecer a cultura A leitura A estratégia Uma maneira diferente de viver E tá com um canal Que tá ensinando tudo sobre plantação Sobre como ter pimenta em casa Sobre árvores frutíferas que pode ter em casa Vamos plantar um pé de amora lá em casa, rapaziadinho O bagulho vai ser doido Lá é pequeno Mas vamos mostrar que tem como Vai sair um vídeo de parceria Eu vou postar o canal do Batman na descrição do vídeo Sigam o canal, véi Dá pra vocês plantarem muita coisa em casa Coisa natural mesmo Não custa nada Só terra e água Só isso, é simples Planta uma pimenta Planta qualquer coisa, mano A gente precisa de um mundo mais verde Precisa de oxigênio, véi Colabora com o mundo, pô Vamos só destruir o mundo não Vamos ajudar o mundo Véi, obrigado a todo mundo, véi 50 mil, véi Não sei se todo mundo sabe Mas até os 20 mil Eu não tinha um wi-fi em casa Então eu ia, tipo Eu ia pras batalhas Gravava os vídeos do celular Pedia pra alguém gravar enquanto eu batalhava Aí nessa época eu ainda pegava ônibus Aí tava na rodoviária esperando o ônibus Aí fazia o quê? A rodoviária de Brasília tinha um wi-fi bom Tiraram o wi-fi da rodoviária A única coisa que prestava Aí às vezes eu perdia dois baús de propósito E postava todos os vídeos das batalhas É por isso nosso, nego, véi Nego, véi Internet é boa pra caralho Mano, é internet da rodoviária Eu peguei 20k em 3 meses de YouTube Só assim, véi Sem ter wi-fi Ia pra batalha Batalhava Gravava as batalhas E postava na internet da rodoviária Aí depois peguei o wi-fi Fiquei um período sem postar vídeo Como eu falei no começo do vídeo Meio que vivendo um inferno astral Mas agora tá tudo certo Tamo trampando a mil Tamo trampando de forma direita Não parei com as batalhas Não parei com rap Mas eu tô me organizando Pra que as coisas saiam de uma maneira melhor Não adianta ficar batalhando Batalhando, batalhando E nunca ir pra frente Né, tipo Tem que se organizar Tamo organizado Vai sair música Vai sair clipe Tamo na corrida pelo nacional aí Só mesmo O tempo livre pode me impedir Máximo respeitar todos os outros Mas a gente tá rimando diariamente Tá Em busca da evolução E é isso aí, rapaziada Segue o canal Me segue no Instagram Arroba ZemZK Arroba Danilo também DM aí, véi Cara, é um monstrão Tá me dando a força nos vídeos Falo que é meu sócio Mas é meu irmão Tamo caminhando junto Tamo sonhando junto Tamo chorando junto Tamo vivendo junto E vamos vencer junto Vamos chegar nos 100 mil Até dezembro Só depende de vocês Compartilha Dá like em todos os vídeos A gente tá conseguindo manter a meta Dos mil capos de like por vídeo Vamos tentar chegar em 2k agora E compartilha, rapaziada Custa nada Ajuda o trampo do irmão É nóis Tchau 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 Tchau